Como tantos outros latino-americanos, lutei contra o arbítrio e a censura e não posso deixar de defender de modo intransigente o direito à privacidade dos indivíduos e a soberania de meu país. Sem ele, o direito à privacidade, não há verdadeira liberdade de expressão e opinião e, portanto, não há efetiva democracia. O Brasil apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e o uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. O aproveitamento do pleno potencial da internet passa, sim, por uma regulação responsável que garanta ao mesmo tempo liberdade de expressão, segurança e respeito aos direitos humanos.